A jornalista Andréa Bonatelli acompanhou hoje a marcha contra a corrupção realizada na capital federal. O trajeto do Museu da República até a Praça dos Três Poderes se transformou hoje no espaço mais democrático de Brasília. Eram jovens, idosos, crianças e adultos. Uns vieram de cara pintada, outros fantasiados. Com diferentes gritos de guerra, todos tinham o mesmo pedido, o fim da corrupção. O objetivo principal é mobilizar o cidadão brasileiro contra a corrupção para que a gente tenha um Brasil realmente justo e democrático. Os estudantes se mobilizaram através de redes sociais e criaram o grupo Juventude Consciente Estudantes na Marcha. Rafael da Escócia, um dos organizadores do grupo, acredita que além da presença neste evento, os estudantes também querem mostrar que podem participar da política e que não são alienados. Mostrar que existe uma juventude consciente, uma juventude mobilizada, uma juventude que sabe o que quer e que no futuro, quando assumir os grandes cargos do governo federal, até mesmo na representância, que eles possam mostrar esse sentimento de ética, de moral e essa consciência política que nós buscamos gerar neles a partir de agora. Através de sites e redes sociais, o Movimento Contra a Corrupção organizou a Marcha de Brasília e incentivou a realização em outros lugares. Cerca de 25 cidades em 17 estados realizaram uma marcha hoje. Nessa marcha, nós estamos levantando três bandeiras, que é uma delas é o ficha limpa, a segunda é o fim do voto secreto e a terceira, nós estamos levantando junto com a AB, que é o fortalecimento do CNJ. A Ordem dos Advogados do Brasil sempre teve um compromisso com a democracia neste país. A democracia é fundamental. Nós temos hoje liberdade, liberdade de vir para as ruas, gritar, falar. Entretanto, essa democracia precisa de conteúdo social, conteúdo ético, conteúdo político. É necessário que cada vez mais nós tenhamos essa concepção e levamos para a sociedade essa mensagem. Vale a pena lutar por um país melhor, combatendo a corrupção de uma forma muito forte. Famílias inteiras aproveitaram o feriado e compareceram à Marcha contra a Corrupção. Daniela veio com o esposo e o filho João. Para a servidora pública, participar de manifestações como esta é um dever do cidadão e exemplo para o filho. A nossa intenção em trazer o João é que ele já comece a participar e ver que a mobilização é importante nesses momentos em que a gente se indigna e que não pode simplesmente ficar no sofá de casa indignado, né? A indignação tem que vir com essa mobilização e para a gente não perder também essa questão da memória curta do brasileiro participando, a gente marca melhor esses momentos e aprende a manifestar nossa insatisfação. Andréia Bonatelli de Brasília para a Rede Vida de Televisão.